Não tá fácil de agarrar a esperança Desce aqui se você tem coragem Quem tem esperança não tem medo Então ela desceu E Vandinha para não perder a esperança Deu o golpe esmaga fuça Paralisou até as pernas Agora ela vai devorar Não demorou muito e Vandinha começou a se encher de esperança Ela está engolindo a cabeça E orgulhosa gritou Eu consegui, eu consegui Mas ainda faltava comer o resto E Vandinha tinha guardado na pedra Então ela foi buscar para terminar o serviço E fez questão de afogar a esperança E começou a colocar em prática seus golpes Mordida da mula sem cabeça E zunhada de cobra Mas parecia mesmo era estar descascando milho Aos poucos Os estragos feito pelos golpes iam aumentando Até que chegou o momento em que Vandinha parecia ter rasgado um saco de farinha Vandinha se saiu vitoriosa dessa batalha